Brasil da década de 60. 25% dos brasileiros não tinham tratamento de esgoto. Na época, um levantamento feito pelo governo mostrou que apenas metade da população brasileira tinha água potável, faltava moradia e não tinha infraestrutura. Em 1964, foi criado o Sistema Financeiro de Habitação. Foram altos e baixos durante esses 50 anos de história. E hoje, mesmo quando existe a palavra dívida, existe também a confiança. É possível adquirir a casa própria. Eu quitei dia 10 de fevereiro de 2015. Ficou marcada como uma data de aniversário. A libertação das prestações. O valor da dívida, aqui o saldo devedor era R$ 36.931, mas eu ainda tinha 11 prestações de R$ 497. Quintei com R$ 11.330. Você prestou atenção na continha da Rosângela? Ela conseguiu reduzir o saldo devedor em R$ 25.000. R$ 25.000 também é o número de anos que ela levaria para terminar de pagar a casa própria. Conseguiu isso em menos tempo. Sabe como? Ele ofereceu um valor para quitação e ofereci outro. Aí a gente foi debatendo até chegar a um acordo. Aqui a palavra discutir tem o tom brando da conversa, do bate-papo, de uma possível solução. Foi numa sala como essa que a Rosângela descobriu o que era conciliação. Aí eu fui lá na Justiça Federal e nós iniciamos um acordo. Foi muito rápido. Cheguei lá, tinha uma pessoa responsável pela engenharia, Caixa Econômica e o pessoal do tribunal. No momento em que a dona Rosângela veio à Justiça Federal, deu a entrada no pedido e finalizou toda a conciliação, foram apenas cerca de 90 dias. Ou seja, em três meses ela resolveu todo o problema. Aqui é um espaço da Justiça onde não existe quem ganha e quem perde. O importante é o equilíbrio entre as duas partes. Mas nem sempre foi assim. Entendendo que conciliação não é prejuízo, fazer as pazes entre quem deve e quem cobra ficou mais fácil. E o lucro que nem todos enxergam, poupar tempo e preocupação. Normalmente o juiz marca uma audiência. Naquela audiência as partes já levam suas testemunhas ou qualquer tipo de documento que ela pretenda provar suas alegações. E ali a parte ré propõe um acordo para pôr fim ali. Será por isso que a Rosângela saiu toda satisfeita? Porque se eu não fizesse a conciliação, depois dessas 11 prestações, eu ainda teria o saldo devedor que eu teria que pagar em cinco anos. Solução rápida? Deve tomar escurto? Nada no negativo. E ainda mais, eu achei muito organizado. Porque eu cheguei e tinha um horário certo, meu nome, tinha sala, tinha tudo organizadinho. Então o meu processo eu levei uns 20 minutos lá na negociação. Chegar a um acordo, ser bem tratado e ter o problema resolvido sem parecer um favor. Para quem busca o sonho da casa própria, muitas vezes a conciliação é a saída para não ter que desistir dele. É muitas vezes o resgate de uma família inteira. Vem o pai, vem a mãe, vem os filhos e buscam a solução. E muitos resolvem, esses 53%, para ser mais exato, resolvem no momento da negociação. Agora nós temos um índice grande daqueles em que não resolvem no momento da conciliação, mais um, dois, três dias depois, refletindo melhor para poder falar, olha, vamos voltar, vamos conversar novamente porque eu quero fazer. Então há muita negociação fechada após a conciliação. Solução existe. Quem conseguiu quitar o imóvel não se arrepende. O acordo está na mão. Garantido. Alívio. Além de ser mais seguro, tem a garantia e para nós, assim, se não for financiado pela Caixa Econômica, não tem outro jeito de comprar o imóvel não, porque ninguém tem dinheiro para pagar o imóvel à vista. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti